E aí, filho de rapariga, porque é assim que a gente chama. Lembra de todas as coisas que nós passamos juntos? Da vez que eu te levei bebo-cego pra casa? Lembro mais ainda da infância, quando a gente tocava na campainha e saia correndo doido. Lembro daquela vez que tu fizesse uma confusãozinha, fosse preso, e eu não fui porque eu corri. Mas foi eu quem avisei a teus pais, vai te tirar. Daquela negra que tu queria pegar, filho de rapariga. Eu disse, rapariga, ali não presta na lei, rapariga, tu não escutou, levaste tua primeira gaia. Pois é. Da outra que tu ficou, disse, rapaz, tu já é corno. E quase abalou nossa amizade. Vim aqui pra te desejar feliz dia do amigo. Olha só a música. Pra você. No dono, no sentimento. Não, não sei se essa música não é que ela é em inglês. Mas, feliz dia do amigo, filho de rapariga. Que nossa amizade seja assim, tipo fedor de cu. Que nem fique pouco e nem se acabe.